De volta com o seu Balanço Geral Manhã, obrigado a você pelo carinho da audiência, tem gente que tá aí ó, ligadinho, já recebi algumas mensagens de pessoas que estão ó, Evelius, tô aqui, ainda meio sonolento, mas tô aqui ligado no Balanço Geral. Que bom, viu? Vamos estar juntos até o dia 8 agora de janeiro, o Faberic volta dia 9, a apresentação do seu Balanço Geral Manhã, tá? Tem broncas? Tem problemas? Esse programa foi feito exatamente pra você interagir, pra você participar. Então, manda pelo Facebook a tua mensagem, manda aí também pelo WhatsApp, que é o 996520105. 996520105, o telefone tá na tela pra você, então não esquece. Aí, Vinícius, às vezes eu mando, aí o pessoal não retorna, não, insista, insista, porque é muita demanda, tá? Às vezes pode não chegar na mesma velocidade, mas é porque tem muita demanda pra atender, às vezes não, ah, eu já pedi, não foram fazer a reportagem, é porque às vezes não dá pra atender a todos. Pelo menos não nessa velocidade que a gente gostaria. Graças a Deus tem muita demanda, tá bom? Mas continua mandando tua mensagem, fotos, vídeos, o que você tiver. Tudo vai ajudar, quem sabe, né, a sua comunidade, o seu bairro, o que você estiver precisando, tá? Agora, como é que foi 2017 pra você em relação ao tutu, ao vil metal, ao faz-me rir, ao dinheiro, né, as finanças? Foi difícil, não foi? Foi pra você, foi pra mim, foi pra todo mundo, né? Umas pessoas ou outras aqui conseguiram ter um ano, financeiramente falando, muito produtivo. Mas, né, o que a gente viu ao longo de 2017 foi muita dificuldade no sentido financeiro. Mas vamos falar agora sobre essa economia. O economista Rodrigo Rocha conversou comigo, a gente conversou bastante sobre isso e traçou um panorama da economia sergipana de 2017 e já falou de novo. Essa palavra vai aparecer muito nesses dias, tá? As perspectivas para 2018. Confira como foi. Às vezes a gente ouve falar sobre economia, avalia alguns dados, acompanha pela imprensa e muitas vezes fica se perguntando, será que bate com a minha realidade? Vamos entender um pouco sobre isso com o Rodrigo Rocha, que é economista da FIAS, a Federação das Indústrias do Estado de Sergipe. Às vezes falamos de cesta básica, falamos de alguns outros dados que são apresentados e o trabalhador em casa fica olhando esses dados e diz assim, peraí, não está batendo, eu fui lá no mercadinho, estava mais caro. Então, para a gente entender esses números, como é que isso funciona, Rodrigo, é possível já a partir desse contexto dizer que 2017 foi positivo ou teve complicações sérias, fazendo uma avaliação mais, digamos assim, mais específica sobre essa questão? Olha, a título de análise geral, a economia é feita de médias. Você vai medindo através de médias, de valores. Então, isso às vezes acaba distorcendo um pouco a realidade de uma pessoa, de uma família. Se ela consome mais um determinado produto e esse produto, na média, ela puxou para cima, mas na média o resultado foi para baixo, ele olha para aquele valor e diz, não, mas na minha realidade isso não é tão verdade. Então, infelizmente, a economia tem que trabalhar com médias. Então, isso acaba, às vezes, fazendo com que as pessoas não tenham essa sensação de que realmente aquele dado é verdadeiro. Mas a economia sergipana, de uma forma geral, teve um resultado positivo, assim como no país. A gente conseguiu fechar o ano com dados mais fortes, porque ao longo do ano, até metade, mais ou menos, foram dados que balançaram muito, não tiveram esse resultado tão positivo. Mas que, ao final do ano, a gente conseguiu gerar alguns resultados positivos. Então, a gente tem a expectativa, realmente, de que o ano feche com bons números. Mas se a gente puder destacar os setores ou alguns deles que acabaram ganhando um pouco mais, digamos, de positividade, o que a gente poderia falar? A gente teve, nesse final de ano, uma produção muito boa de açúcar e álcool. Então, gerou mais de 5 mil empregos ao longo da cadeia, tanto da produção da cana de açúcar, quanto do açúcar e do álcool, propriamente dito. A gente tem uma expectativa muito boa para a construção civil. Então, tem alguns segmentos que são importantes para a economia sergipana e que estão conseguindo gerar bons resultados. Agora, nós temos um fato que, assim como ocorreu em anos anteriores, um calcente que chegou e isso elevou o número de empregos. Agora, nós temos uma termoelétrica. Isso deve modificar ainda mais o setor para 2018? Olha, a economia é muito interdependente. Ou seja, você tem resultados positivos e vão criando outros resultados positivos. É uma espiral. Quando você gera emprego, você gera renda para a população e essa população que não tinha uma renda, passou a ter renda, passa a consumir e vai gerando todo um efeito positivo na economia. Então, todos os investimentos que tiveram no Estado e a expectativa de novos investimentos para o Estado realmente tem essa possibilidade de gerar um resultado ainda mais positivo. Mas, com relação à construção civil que você citou, por que é possível afirmar que ela teve esse boom econômico, digamos assim? Bom, no país como um todo, a gente já sente o movimento da construção civil bem positivo. As empresas passaram a lançar novos empreendimentos. Então, tudo isso gera essa expectativa e o setor da construção civil tem uma importância muito grande para a economia sergipana. Tem um impacto muito forte. Então, a partir do momento que você gera a possibilidade de novos investimentos nessa área, você tem uma perspectiva muito positiva. Mas, em relação ao comércio, a gente também pode dizer que houve um crescimento, um aspecto positivo aí? Sim, tivemos um resultado bastante positivo. Todos os empresários do comércio, serviços, falam do resultado mais positivo em relação aos anos anteriores. Então, isso mostra que nós temos uma expectativa de fechar o ano com um resultado muito favorável. No caso de veículos, que é um setor que é sempre observado, digamos assim, de uma maneira até diferenciada, nós podemos falar que foi positivo também? Também muito positivo. A quantidade, a venda de automóveis ao longo de 2017 foi bem maior do que ao longo de 2016, o que mostra o resultado forte do setor. Mas, por que a gente pode fazer essa afirmação se muitas pessoas continuam falando de que 2017 foi um ano ainda da crise, muito tenso? Como é que a gente consegue comprovar que essa realidade, por exemplo, no setor que a gente se referiu agora, ela é um pouco diferente do que pregam por aí? Olha, a economia também é muito formada a partir de expectativas. Se as pessoas estão com uma expectativa negativa, você acaba fazendo com que o resultado não seja bom, por quê? Elas vão ter medo de consumir. A partir do momento que elas passam a ter uma perspectiva melhor, elas passam a voltar a ter confiança em fazer determinadas aquisições. Por exemplo, a compra de um automóvel, a pessoa tem que estar confiante de que vai conseguir manter o emprego, que vai ter uma renda, que vai conseguir manter os seus pagamentos em dia. Então, tudo isso é fruto da confiança. E isso a gente já percebe em várias pesquisas, mostrando que os consumidores ou estão mais confiantes, ou também por quê? Porque conseguiram manter as suas contas regularizadas, o que durante os anos anteriores foi um pouco mais traumático. Você falou sobre o comércio. Nesse final de ano, muita gente conseguiu o tal do emprego temporário. É possível que muitas dessas pessoas permaneçam em seus empregos? Tanto é possível. Isso ocorre muito. Vai depender muito também do trabalhador se esforçar para mostrar serviço e mostrar para a empresa que vale a pena mantê-lo. Isso, infelizmente, vai depender apenas da competência dele. Mas também tem, pelo lado do mercado, a necessidade de, se a economia se mantiver nesse movimento de crescimento, é você ter a possibilidade de manter esses funcionários nessa mudança, nessa virada de ano. É lógico que existe a questão da sazonalidade. Pode ser que alguns setores tenham essa dificuldade em manter determinados empregos. Mas, de uma forma geral, a gente tem visto bons resultados ao longo dos últimos meses. Obrigado pela entrevista. Eu queria que você pudesse encerrar deixando uma mensagem de final, de início de ano, final de ano não, já acabou, mas de início de novo ano para os nossos telespectadores e com essa perspectiva de dias melhores para a nossa economia. Olha, eu agradeço bastante pelo convite. Estou sempre à disposição. E o que eu espero é que a gente consiga realmente fazer com que o 2018 seja um ano muito mais positivo. As pessoas têm que buscar se qualificar cada vez mais. As empresas têm que acreditar, têm que ter a confiança para gerar emprego e renda para a população. E isso tudo, ocorrendo realmente dessa forma, a gente vai ter um 2018 muito melhor do que foram os anos anteriores. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Mais uma vez, obrigado ao Rodrigo Rocha, economista da FIAS, a Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, trazendo os seus dados, as avaliações. É claro que a gente vai esperar 2018 se estabelecer efetivamente falando para ver se as coisas vão ser concluídas diante das previsões. Claro que são projeções que são feitas e a espera é que 2018 nos traga realmente dias melhores. Agora, tem uma coisa que é extremamente importante nesse aspecto também financeiro, como é para tantas outras áreas que a gente acompanha. Sabe o que é? Atitude. Atitude pode fazer a diferença, porque às vezes a gente fica esperando só que as coisas aconteçam e ficam aí, ah, que não acontece nada, ah, porque eu sou um coitadinho, ah, porque não sei o quê, meu amigo. Vamos lá, pé na estrada. Essa semana eu comentava com uma pessoa, eu passei na praia, fui fazer uma reportagem, vi um cidadão no dia de feriado, sozinho, lá, né, perto da água, carregando umas 10 pipas para vender. Trabalhador, que poderia estar em casa descansando, olhando a banda passar, mas não. Está ali correndo atrás. Quantas e quantas pessoas a gente vê aí que correm atrás para poder superar essas expectativas. Então, não fica, né, eu estou dando isso como exemplo, mas tem tantos outros exemplos aí. Eu não gosto, é quando eu ouço a pessoa, ah, que não acontece nada comigo, aí pergunta, fez algum curso? Você preparou para alguma coisa? Buscou algum estudo específico, além do dia a dia, além das coisas que já são tradicionais? Então, você tem que ir, dar o diferencial, tá? Ficar esperando só que as coisas caiam do céu não é um conselho que eu daria para ninguém, porque eu sei o que é isso, porque a minha vida foi sempre assim, por exemplo, né? Cheia de muito sacrifício, muita dificuldade, e é hoje que eu posso dizer com muito orgulho que apesar de toda essa dificuldade de infância, juventude, os meus pais correndo atrás, né, batalhando, e hoje eu posso me considerar que tenho uma vida relativamente, relativamente boa, porque não é nada fácil, não pense que é fácil pagar as contas todos os meses, tá? Mas graças a Deus estou correndo atrás cada dia mais e eu sugiro isso para você também, tá bom? Vamos falar de perspectiva com prática, é assim que eu gosto. Agora, mudando de assunto, 7 da manhã, 13 minutos? 7 da manhã, mais 13 minutos. Olha, o esgoto que escorre pela rua São Salvador, no bairro América, está tirando o sossego de quem mora no local. A repórter Jéssica Cruz, de novo ela, hein? Foi até lá e conferiu o problema. Coloca na tela. O Balanço Geral está aqui na rua São Salvador, no bairro América, zona oeste de Aracaju, para relatar um problema que é recorrente no Balanço Geral. Um esgoto que está aqui há dias e nada foi resolvido ainda. A gente vai conversar aqui com um dos moradores, o Jadson. Jadson, essa situação tem incomodado vocês bastante, né? Porque mexe com a saúde e uma série de coisas. Exatamente. A gente chamou vocês mais uma vez aqui para mostrar a situação aqui da rua. Esse esgoto aqui está tirando o sossego da gente. Aí o Morbi vem, conserta, mas não passa três... É três meses certinho. Três meses, volta tudo de novo. Aí sai aqui rua baixa, ninguém aguenta o mau cheiro aqui na rua. Olha, é porque assim, está de dia e hoje não está tão grave a situação, mas quando é à noite a situação piora e o impacto é ainda maior. Positivo. Inclusive, eu já fiz vídeo, tem vários vídeos no meu celular, a noite que eu fiz e a situação à noite aqui é precária. Ninguém aguenta mais nessa situação, não. Espero que tomem uma providência o mais rápido possível. E a presença de mosquito, de rato, justamente por causa do esgoto. Exatamente. Mosquito, inclusive a lixaiada que fica aí na rua, né? Se começar aqui, vai parar lá embaixo na outra rua, lá na rua Aguilândia. E espero que vamos ver se toma mais uma providência, né? E uma providência que seja definitiva, que os moradores não fiquem sofrendo com essa situação do esgoto. Jéssica Cruz para o Balanço Geral. Correto, Jéssica. Você tem que dar uma ajeitadinha, dá uma ajeitadinha. Dá uma ajeitadinha na tua casa para ver se resolve, né? Se você é responsável por cuidar dessas questões aí, dá uma ajeitadinha na tua casa. Mas assim, se é o poder público que tem que cuidar, tem que cuidar e dar conta do recado. Agora de dar uma malamanhadazinha, né? Faz um jeitinho, jeitinho, e depois volta tudo de novo. E a santa paciência, né? Vamos lá resolver o problema, rapaz. Qual é a questão? Ah, não tem o quê? Não tem dinheiro para resolver? Um negócio daquele ali, pelo amor de Deus. Isso dá tantos outros problemas mais na frente, não me canso de falar sobre isso.